Mais informal, diria, não? É um detalhezinho, quer fazer auto-homenagem? Ah, sim. Ah, eu gosto disso. Agora, tem trilha. Alô, galera! Uma trilha lenta, romântica. A partir de agora, a 7h37, auto-homenagem de Daniel Zuckerman. Daniel Zuckerman se auto-homenageando. Você quer fazer com a sua voz? A minha mesmo. É, Dani. Tá preparado? Tanto tempo que você tá na comunicação. E resolvi aprontar com você mesmo. São... Eu fico emocionado, né? De te dar parabéns. Esse menino aí que tem mais de 20 anos da Jovem Pan. E hoje eu resolvi te dar um abraço. Pra falar o quanto você é especial. Parabéns. Não desista. E não perca, sabe o quê? Essa alegria do seu olhar. 38 anos. Uma salva de palmas pra mim mesmo. Pro Daniel. Daniel Zuckerman. É assim que eu... Não foi boa. É assim que eu... Mas você... Tem que conversar com você. Como eu hoje.